E aí, como que é essa história? A gente está falando de inclusão, está falando de preconceito. Você, por exemplo, está com... Com os fios de conta. Isso, com os fios de conta. Isso provoca ou já provocou algum tipo de olhar torto, alguma coisa? É comum ou não? Sim, eu acho que existem alguns marcadores de diferença para nós que somos da religião. Não somente para nós negros, enfim. A gente sabe que os olhares são diferentes. Então, indo ao mesmo lugar com os meus fios de conta e sem meus fios de conta, a tratativa é diferente. Caramba. E tem muitas pessoas que, às vezes, viram, fingem que você não está falando com elas ou simplesmente mudam o tom. A pessoa não lembra da sua cara, mas ela lembra do seu fio de conta. Caramba. Então, é uma coisa que ela nem sabe quem sou eu, não sabe o que eu estou fazendo ali, mas parece que isso fala mais, esse receio, esse ódio, eu não sei, parece que fala mais do que a minha presença, a minha existência, a minha proposta. Chega antes de você, né? Chega antes de mim. Chega antes de você. E a gente falou aqui de coletivo Luiz Gama, deixa eu aproveitar aí a hora da gente identificar as pessoas. Quem foi Luiz Gama? Quer você falar? Não, deixa aí. O maior advogado desse país. Com certeza. Com certeza, né, pastor? Advogado e... A minha concepção é uma voz profética para esse país. Amém. Um homem e uma voz que deveria estar presente nos públicos, nos sermões, né? E ele foi uma pessoa que não foi reconhecido como advogado por ser negro, mas, mesmo assim, isso não impediu que ele entrasse na justiça e libertasse centenas e centenas de pessoas. Um homem que deveria ter desenhos animados, filmes, está presente no sermão de todos os pastores que acreditam... Estava naquela ideia do culto da libertação? Luiz Gama foi o cara que fez o culto da libertação sem estar dentro dos templos. Eu olhei aqui, filho de mãe negra e pai branco, foi feito escravo aos 10 anos e permaneceu analfabeto até os 17 anos de idade e advogado, abolicionista, orador, jornalista e escritor. Aliás, deixa eu aproveitar e falar que na semana que vem a gente manda no clipe o link do novo livro sobre o Luiz Gama, um livro incrível que tem... Esqueci agora, acho que é contracorrente, a editora, para a gente poder indicar para o pessoal comprar pelo nosso link da Amazon. A gente faz um mês... Ganha um quequezinho e o pessoal ainda conhece ainda mais o Luiz Gama. Muito bom. Olha só, já fiquei bolado aqui com a história de que eu nunca ouvi uma menção, nenhum tipo de menção. Se é grave para você, imagine para mim que passei cinco anos na faculdade, dois anos após a graduação e nunca ouvi falar de Luiz Gama. Nossa. A vez que eu... E eu fiz faculdade de Direito. A vez que eu ouvi falar de Luiz Gama foi por causa do ministro hoje. Antes era professor. Quer dizer, ainda é professor, mas ministro Silvio Almeida. Olha só, olha só. Olha só. Em 2016, as delegacias de polícia paulistas no estado de São Paulo registraram 5.214 boletins de ocorrência relatando intolerância religiosa. Em 2021, foram 15.296 denúncias. Ou seja, triplicou em um período de cinco anos. Eu já perguntei para a Juliana, e você passou por algum tipo de intolerância. Aliás, eu esqueci de mencionar aqui, mesmo porque eu sempre esqueço as coisas, mas olha o cara só. Doutorando em Economia Política Mundial pela Universidade Federal do ABC, mestre em Economia Política Mundial e pós-graduado em Educação em Direitos Humanos, ambos pela UFABC. Bacharel em Serviço Social pela PUC São Paulo. E está bom demais, né? Porque senão a gente não grava o podcast, a gente vai ficar só no currículo aí. E está aparecendo, para não ficar aparecendo o podcast do LinkedIn, então já foi suficiente a gente citar isso daí. Mas algum preconceito já sofreu também, meu irmão? Flava, eu costumo dizer assim, que eu apanho dos dois lados. Eu apanho às vezes, porque eu falo assim, que eu não encontrei ainda nenhuma denúncia sobre o Cristo, mas sobre os cristãos é grave. Sobre os cristãos, eles reproduzem a intolerância e o racismo religioso. E eu retomo muito assim, na minha adolescência, quando tinha culto de missões na igreja, o pessoal falava, irmãos, as pessoas estão sendo perseguidas lá na China, estão sendo perseguidas na Coreia do Norte. Mas só que existia uma questão que eu não conseguia encaixar na minha cabeça, era como que pode uma comunidade que diz que estava sendo perseguida, promover a perseguição no país que a gente vive. Então, eu já sofri essa intolerância, não por causa do Cristo, mas por causa dos cristãos. Porque, infelizmente, tem muitos cristãos que fazem o serviço ao contrário do que o Cristo fez. Porque o Cristo, ele fala assim, vinde a mim todos, todos, qualquer um que estiver cansado, se sentindo oprimido, seja a mulher que apanha do marido, seja a mãe do jovem que foi morto na esquina, porque nós vivemos uma cidade, um país, que eu nasci ouvindo a paz do Senhor, meu pai, era pastor da Assembleia. Então, eu via a paz do Senhor, e quando eu saía na parte de casa, eu via ao contrário da paz. Eu via corpos mortos, eu via a pessoa sendo exterminada, e eu não conseguia fazer o vínculo entre essa teologia da paz do Senhor e a guerra urbana que a gente vivia. Então, essa intolerância é presente, mas eu acho que a gente tem que superar, tem que mostrar que existe sim um Cristo inclusivo, um Cristo preto, um Cristo que pensa, um Cristo que viveu... Eu falo assim que Maria, ela é o retrato da mulher brasileira, porque ela já viveu uma gravidez de risco. De risco porque quase se tornou a mãe solo, porque o pai não queria sumir. De risco porque o próprio Estado queria matar esse menino. E depois, na juventude desse Cristo que eu defendo, e esse Cristo que eu sigo, ele é morto pelo próprio Estado. Então, é essa perspectiva que eu procuro caminhar e trilhar, e vamos seguindo até Deus deixar. Lindo demais. Olha só, na manhã de hoje, saiu uma pesquisa nova da Quest, 33% dos paulistanos avaliam a gestão do prefeito atual como positiva e 22% como negativa. Como que o coletivo Luiz Gama avalia? Se não puder ser como coletivo, pode ser a Juliana e pode ser o Marcos, ou então o Jean, que está sentado ali assistindo. Como que vocês avaliam? Vocês fazem parte dos 33% ou dos 22%? Eita, polêmica, polêmica. Vou deixar para a pessoa responder essa primeira. Ó, nós acreditamos que a gente é possível fazer mais pela cidade de São Paulo, né? E uma das pautas que a gente tem discutido muito é a questão da saúde mental da população e a questão da saúde, né? E as pessoas às vezes perguntam assim, bom, mas a Juliana é de terreiro e você, pastor, existe uma marca que está presente em nós, que quando nós chegamos lá na UBS, quando nós chegamos no pronto atendimento, que não tem médico, você pode ser de terreiro, você pode ser de Deus e amor, você pode ser do Renascer, você pode ter o crente... Ateu, pode ser... Ateu, essa questão da saúde vai passar pela sua vida. E nós acreditamos o quê? Que a cidade de São Paulo pode ser mais... Uma das cidades mais ricas do país, uma das grandes metrópoles mundiais, eu acho que pode ser mais democrática, eu acho que pode ser mais inclusiva, sobretudo na questão da saúde, na questão da violência contra as mulheres, que é algo grave. Eu fui conselheiro tutelar e eu vivia cotidianamente a situação da violência contra as mulheres. E pensa... A pessoa está enganada quem pensa que a comunidade evangélica, por exemplo, não passa por isso. Eu atendi muitas situações de mulheres evangélicas que foram mortas pelos seus maridos, né? Existe um certo silenciamento, mas essa violência está presente em todas as camadas. E nós acreditamos que, mais do que avaliar, nós queremos propor, e a nossa ideia do coletivo Luiz Gama é propor essa cidade mais inclusiva, essa cidade que o Estado, de fato, que tem uma política mais afetiva, mais amorosa, porque o que, na minha concepção e na nossa concepção, como coletivo, que falta na nossa sociedade é essa afetividade dentro do poder público. Acho que as pessoas não podem ser número, as pessoas não podem ser discussão de orçamento. A gente tem que entender que atrás de cada pessoa, de cada história, existe um sofrimento e as pessoas precisam ser acolhidas. E o desafio da cidade de São Paulo é ser uma cidade que, de fato, tem a coração. E eu acho que está faltando muito ainda. Está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu. Contamos com a sua ajuda. Valeu.